Nanotecnologia para fazer chover no deserto, delegacia virtual que tem até ficha de emprego, escolas só com livros digitais, postos de combustível móvel que abastece o carro em casa. Assim é Dubai, é a cidade que se reinventa a cada dia. Dubai é uma cidade jovem, com respeito profundo pelo passado e os olhos fixos no futuro. O amanhã, aqui no Emirado, já começou. Construções novas surgem com ritmo acelerado. De vilarejo de pescadores a uma das mais tecnológicas cidades do mundo, foram só 40 anos. O metrô de Dubai foi inaugurado há apenas 11, já totalmente automatizado. Juliana mora com a família em Dubai há 9 anos. A tecnologia faz parte da rotina dela. Os filhos não têm livros. As reuniões e boletins são pelo aplicativo da escola. Aí eu abro e sei as informações. Eu não recebo mais papel. Aí eu assino aqui, dou ok, vem um recibo de que foi lido, a escola recebe que eu já fui comunicada. Para abastecer o carro, outro aplicativo. E ao invés de ela ir até o posto, é o posto que vai até a casa dela. Eles só pedem que eu deixe o tanque aberto, para que eles consigam abastecer. Porque você não precisa estar no lugar. Eles já têm meu cartão de crédito. Em Dubai, até a delegacia é técnico. Essa é uma delegacia de polícia digital. Aqui qualquer pessoa, seja ela turista ou residente, pode relatar um problema, desde a perda de um objeto, até um acidente de trânsito, ou a denúncia de um crime, como roubo, agressão ou até tráfico de pessoas. E é muito simples. É só você usar aqui o telão. E aí, aqui você escolhe o serviço que você deseja. Pega uma senha, eu vou na cabine 1. E aqui você pode conversar diretamente com o policial, que está lá na base, e explicar a sua queixa. Olá, boa tarde. Ele explica que a delegacia digital oferece mais serviços do que uma comum. Até ficha de emprego se preenche aqui. No fim, você recebe esse canhotinho aqui, com a garantia de que um policial vai te ligar em casa, para dar prosseguimento à queixa. No antigo deserto, a tecnologia faz até chover. Dubai é uma das cidades mais secas do mundo. Em todos os sete Emirados Árabes, chove 120 milímetros por ano. É o equivalente a um dia de chuva forte em uma cidade como São Paulo, por exemplo. Essa chuva aqui é fabricada. Como? Sobrevoando as nuvens. Aviões passam por cima delas, jogando sais que condensam as partículas de água. E assim, se produz chuva no deserto. Os Emirados Árabes têm investido milhões em projetos para aumentar a quantidade de chuva. E agora, apostam em nanotecnologia para semear as nuvens. Existe um trabalho todo de melhorar a qualidade de vida. E isso influencia a temperatura também. Então, quando é verão aqui, a gente está em 50, 52 graus. Fernanda mora em Dubai há 12 anos. Quando chove, as escolas param, liberam as crianças mais cedo, trabalham, acabam mais cedo. As famílias levam as crianças para fora. Vamos ver a chuva. Criança, filha, isso é chuva. Brinque na chuva. Porque realmente é um acontecimento. Os Emirates adoram impressionar. E terão uma ótima oportunidade este ano. A partir de outubro, Dubai vai sediar a Expo 2020. Pela primeira vez, o Oriente Médio organiza o evento, que deve receber 16 vezes mais visitantes que a Copa do Mundo da Rússia. Dubai vai investir mais de 7 bilhões de dólares na Expo. Há três anos atrás, nós começamos o programa de Expo Live, que é de buscar ao mundo inteiro inovadores, sendo esses empreendedores, startups, que têm um projeto, uma solução inovadora para um problema social, um problema ambiental, para eles poderem não só contar sua história, demonstrar sua inovação, mas poder inspirar os nossos visitantes. O Brasil vai ficar no setor dedicado à sustentabilidade, com um pavilhão que vai simular o clima amazônico. Sustentabilidade não é só um tema, é também um princípio que a Expo 2020 segue. Um bom exemplo é o pavilhão Terra, o principal aqui dessa área. Ele tem o formato de um funil com um grande condensador para coletar água da chuva. e toda a superfície dele vai ser coberta com placas solares. Logo aqui ao lado, tem essas estruturas, que ganharam o nome de árvores, porque elas imitam a fotossíntese na geração de energia e também se movem de acordo com a luz, como se fossem gerações. Após a Expo 2020, que termina em abril de 2021, toda essa infraestrutura vai se tornar um novo bairro. E assim, mais uma vez, vai surgir uma nova Dubai.